Ora, boa tarde, eu hoje era suposto haver aqui uma croque, mas duas meninas inscreveram-se, mas uma não pôde aparecer, ficou doente, outra menina não disse nada, portanto, dos outros que não vai aparecer, e então, o que é que eu vou fazer? Como a nossa amiga Carocha foi de férias, vou eu fazer aqui um streamzinho, um vídeo no stream, para vos mostrar algumas coisas de um projeto que estou a fazer, então, eu estou a fazer este mini álbum, ok, vocês estão a ver aqui, e isto é um folio, vocês conseguem ver, ok, e pronto, já fiz a casca, ou seja, fiz a capa, e agora falta-me fazer umas coisas aqui dentro, já fiz bastantes coisas, mas ainda me falta bastante, ok, ainda falta fazer a página para aqui, que é o que eu vou, ok, peraí, para vocês verem, falta fazer a página para esta parte, que é o que eu vou construir hoje, e para vocês verem como é que eu vou fazer, entretanto, já fiz esta parte, ok, e depois, isto é um bocado complicado a mostrar, ui, ainda por cima está as pernas voares, ok, isto abre assim, assim, e assim, ok, deixa ver se eu consigo pôr a câmera com menos zoom, para vocês verem, e de outro minuto, acho, se eu fizer assim, isto é um mini álbum grande, acho que vocês conseguem ver, ok, assim, vou fazer então esta parte aqui, ok, depois ter estes pocketzitos aqui, ok, deste lado também, e depois ter esta a página central, abre assim, aqui tem uns pocketzitos com fotomato, e aqui vai levar um livro de memória, ok, isto é um mini álbum de, para um oivado, para depois fechar assim, desta fita, e este é o mini álbum, ok, pronto, e o que eu vou fazer, então é parte meio, e isto é um projeto da Cati Horta, e eu tenho aqui as inscrições dela, e então eu vou começar por fazer a primeira, aquela parte então do lado, e eu vou fazer com cartolina castanha, ok, vou abrir aqui a minha prima, e está aqui um guest, a pessoa que está a ver, se fizer login, depois pode escrever no message, ali eu posso saber o que é que, se têm dúvidas em alguma das questões, ok, pronto, eu vou então construir aquela parte da página, e depois vou fazer aquela, esta bolsa, aqui, vou construir esta bolsa, ok, igualzinha a esta, só depois vai ser dividida a meio, e vai ser colocada aqui do lado, ok, portanto, o método de construção da bolsa, vocês vão ver como é que eu construí isto, ok, que é muito fácil, e depois vou devir a meio, e vou colar metade aqui, e metade do outro lado, então, eu vou fazer assim, 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 ok, mas primeiro vou construir aquela parte lá, então eu vou precisar de duas peças de cartolina, 8,25 índios por 6, então, significa que eu vou conseguir tirar aqui isto tudo desta cartolina, eu acho, ok, 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 cortei em 6 índios, e agora, vou cortar em 8,25, que é um 8,15, ok, um bocadinho, e aqui o 8,15, ok, agora tenho que, neste sentido, vincar a 1 índios, ok, e aqui o 8,15, ok, está vincar, e agora o outro também, e agora o outro também, aqui, também está vincado, pronto, e agora o outro também, vou cortar aqui, agora vou redondar os cantos, com o copper dial, deste aqui, que é 3 oitavos, ok, pronto, isto está, pronto, agora vamos decorar, e depois vamos colar aqui um ímã, ok, e depois isto é colado ali na capa, e vamos decorar isto, agora vai, como é que a gente vai decorar isto? Agora, deixem-me pensar, eu vou por aqui, de maneira que cabe aqui uma fotografia de 15, se fazer assim, cabe uma de 15, por 15 por 10, cabe aqui uma fotografia de 15 por 10, e eu vou fazer o fotomato, e vou primeiro, vou fazer o papel decorativo, ok, vou fazer o papel decorativo, ok, vou fazer o papel decorativo, e depois com o fotomato, portanto eu vou precisar de papel decorativo de 12, de meio, pura, e aqui um, agora bem, eu vou cortar aqui 12 e meio, por mais 12 e meio, por mais 12 e meio, e aqui também, e assim, vou mudar os cantos, e ir buscar a cola que eu, esqueci de trazer a cola, para colar, para colar, acho que ainda tenho aqui cola, posso usar este, depois que eu gastasse uma pausa, eu comprei uma cola nova, no continente, que já não tenho quase nenhuma, que é esta aqui, ok, que é em gel, e não, e não pinga, e até seca rápido, não tem gosto dela, e 3 pacotes de cola são 3 euros, 3 euros e pouco, não tem gosto dela, aceito, ok, vai o outro, então, Ok. Isto já está colando. E agora vou então fazer o format para colocar aqui uns segundos e meio. Porquê? Porque eu neste mini álbum, neste álbum, que não é bem mini, porque é um grande álbum que tem 10 índices de altura e 12 de largura, eu estou a colocar já os sítios para a pessoa colar as fotografias, ok? Ou seja, a pessoa só tem que imprimir as fotografias e colar naqueles sítios onde estão os fotomates. E eu estou a fazer isso. Portanto, eu agora preciso de uma cartelinha, uma pequena marlinha, que é que eu estou a fazer os fotomates, amarelo no castanho, e eu vou buscar lá dentro, ok? E já acabou. E aproveito que vou buscar a cola. Entretanto, os guests, se quiserem fazer o login, façam que é para eu saber quem está. ligado, ok? Já volto, é só um minuto. Tchau. 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 E aqui está a coleta que eu comprei no continente, está a tal cola em promoção e eu gosto mais desta do que a outra grande, esta por exemplo, a outra grande que a Anísa costuma usar porque elas pingam, esta não pinga, porque é gel e para além de não pingar, não se nota, não fica marcada. Ainda não é cola de almas, é quase certo, vou fazer dois forum arts, 10 por 15, vou começar a deixar, mas é a taba aberta. Eu tenho que comprar uma cisalha nova, porque esta apesar de ser muito boa, uma é de esticar assim, portanto tenho 3 carreiras para esticar. Ao fim de algum tempo isto aqui perdeu a força e então agora pronto. Tenho dificuldades em ter as coisas certinhas, porque as vezes eu penso que está esticada e ela encolhe, ou porque lembra a água, penso por assim. Ora, 10 por 15, uma fotografia de 10 por 15. Este álbum vai ser engraçado, eu estou cheia de ideias, mas eu tenho que pôr um manual de instruções e tudo, vocês vão ver, vai ficar muito giro. Vai dar para a gente se rir um bocadinho. Não vai dar, é para fazer tudo hoje, não vai decidir. Então, agora, será mais ou menos isto vai ser assim, deste álbum e este vai ser deste. Portanto, aqui para deixar aqui um espaço, porque eu também já estou por espaço para a pessoa fazer, não é preciso, esqueci-me o nome, para fazer o jornal limpo, portanto vou por aqui uma coisinha para a pessoa fazer o jornal limpo. Portanto vai ser aqui e eu esqueci-me de outra coisa e já volto. que é muito importante. Obrigada. 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 D'estressem. Certo. Ok. Vamos então a distreção com o preto que aqui não é um leite. Então, vamos, não vamos agrolar, vamos fazer direitinho. E depois, com a minha slice, corto assim, umas tardes giras para pôr aqui, vamos então colar, vamos a mostrar como é que isto fica. Está a ver? Não fica a pingar, e fica assim, parece um gel, não sei se dá para vocês verem. Ok? Olá, Chica. Olá, Marina. Olha, eu já te mostro o que é que eu estou a fazer. Era suposto ter aqui umas meninas que, entretanto, não apareceram. E eu estou a fazer um mini-álbum para oferecer, portanto, um mini-álbum para pôr recordações de noivado. E é um projeto da Cati Horta, ok? Com algumas coisas diferentes. É este álbum, ok? E ele abre assim... Ele abre assim... E aqui, já puse o fecho. E ele abre assim... E agora estou a construir as páginas para aqui, para esta parte que ainda não está construída, ok? Mas abre assim... E aqui... Vais a ver? Ah, isto está. Pernas polar. Desculpa. Eu ponho sempre as pernas polar. Aqui, sim, são seis pockets e dá para pôr fotografias. Esta parte é para a pessoa fazer o journaling. E eu já fiz o sítio onde a pessoa tem que colocar a fotografia. Está vendo? Onde está a cartolina amarela é o sítio para a pessoa colar as fotografias. Eu depois vou fazer um manual de instruções a explicar o tamanho das fotografias. E depois dentro... Ok. Tem mais uns formats. Também com umas tags brancas para a pessoa fazer o journaling. Para escrever a data e o local da fotografia. Portanto... E depois está a bracinha. Ok. E tem esta parte aqui. Em que a pessoa mete aqui uma fotografia grande. Que eu já não sei bem as medidas, mas acho que é vinte por qualquer coisa. Tem as iniciais dos noivos. Tem um coração. E depois está a bracinha. E tem assim este pocket. E eu vou fazer este pocket outra vez hoje. Porque depois vai ser dividido a meio. E vai ser colocado aqui nestas partes laterais. Portanto vais ver como é que eu vou construir este pocket. Ok. Só que eu vou depois é cortar a meio. Leva aqui mais fotomates. E aqui vai levar um librinho. Aqui por dentro. Não consigo mostrar-nos. Isto é... Isto se faz assim. A pessoa pode guardar aqui o tipo de coisas. E eu vou fazer um librinho para ela escrever a história dela. De como conheceu. A noivada, etc. Pronto. E estamos na fase de acabar isto aqui. Para fazer esta parte aqui. Isto que eu estou a fazer. Ok. Portanto neste momento estou a fazer estas partes. Que é para colar lá de lado. Depois tu vais ver aonde eu acabo de colar. Ok. Ah. E já me esqueci. Tenho de ir buscar a imã. Pronto. E então. Eu estou a colocar. Ah. Estou a colocar. Estou a colocar a cartolina amarela. Onde a pessoa tem que colar as fotografias. Percebes? Ou seja, aqui. Este espaço amarelo. É o espaço nela que cola a fotografia toda. Que é uma fotografia de 10 por 15. E a pessoa é só colar aqui. Depois vou pôr aqui um espaço também. Para ela fazer o journaling. Diga. É uma ideia engraçada, não é? Eu acho que depois pronto vai ficar ainda mais giro. Eu ainda estou a fazer e as ideias vão surgindo. Aqui vou pôr um espaço de journaling. Para ela escrever depois por exemplo a data. Da fotografia. O local. E mais qualquer coisa que elas queiram escrever. Depois sei lá. Com a minha slice corto qualquer coisa. Por aqui giram. Percebes? Pronto. E assim. Assim eu acho que a ideia de meter já ao sítio para elas. Para colar a fotografia. É mais fácil. Principalmente para quem não sabe o que é scrapbooking. Isto é para pessoas que não. Que pronto. Que pouco ou nada sabem do scrapbooking. Então. Vamos então colar aqui neste lado. Pronto. Já viste a cola nova que eu comprei? Já viste a cola nova? No continente. Muito fixe. Para já. Está a ser a melhor de todas para mim. É pena não ser ácido frio. Mas pronto. Não adicionada. Não adicionada. Cola muito bem. E não pinga. Viste? Não pinga. Ah, espera aí. Agora pinga. Não posso. Estava distraída contigo. Tipo gel. Sim. É tipo gel. É um espetáculo. Olha. Como estão as promoções para a escola. Está lá no continente. E três tubinhos destes que tem. Cada tudo tem 31 miligramas. Custa 3 euros. Portanto acho que não é caro. Que pode ser gastar-se um bocadinho mais que a outra. Mas olha. Compensa. Porque a outra também pinga. Não é? E depois faz uma estroqueira. Esta não. Esta aqui. Pronto. Esta parte já está. Vamos ver as instruções da Cátia. Agora tenho que colar imães. Ai meu Deus. Estão estímidos. Ok. Tenho que colar aqui na parte interior imães. Muito bem. Esqueci-me dos imães. Vou buscar os imães ao meu quarto. Já volto. Só demoro um minuto. vão ter. Vou correr no ir. Ficou sem sem parar com quem. Então vou poder pegar. sempre vou abrir. depois eu não posso estirar contigo senão ela vai para o galheiro olha e a sexta fita de imã não consigo com que isto funcione corretamente a sério olha eu comprei isto e supostamente isto devia ser imã mas bolas não funciona em nada mas comprei estes da Paper Manion que funcionam mais ou menos mas são muito fraquinhos então os que funcionam mesmo bem são estes pretos estes pretos é que funcionam bem e eu quero uma coisa forte se não se eu tenho aqui quatro depois também comprei e usou uma menina estes aqui também ó imãs é no galhete como se costuma dizer não funciona em nada estes funcionam mas são muito pequenos do Paper Manion resumindo que vale tem estes aqui do site francês que são da Rai Erol que é a marca e funcionam muito bem e tenho que comprar mais porque eu vou fazer três álbuns destes vamos lá ver como é que vamos aplicar o imã ok vou aplicar aqui agora é que está ai que eu preciso à beira de gloss e ai que se eu vou colar isto muito bem acho que vou colar aqui assim vou ver se a cola cola vamos ver se esta cola cola isto pois são estes arraias são muito bons pai são muito fortes e eu quero uma coisa forte depois o álbum também pode ficar em pé sabes assim e os imãs vão segurar as páginas portanto e como é bastante cartolina espera aí pode ser que isto cola esta cola pode ser que fico fixo como não estou a experimentar a ver se não descola para já para já estamos bem estamos bem eu comprei este tutorial a Cátia Horta e já há um tempo porque isto já é do ano passado e eu já estava a fazer um pouco de tempo e ainda não tinha tido nenhuma ideia para o fazer olha porreiram vês esta cola cola bem bem deixa-me ver agora temos que tapar o imã e fazer uma pegazinha para aqui ups para aqui para levantar e então eu vou fazer com cartolina com cartolina cartolina castanha e vou fazer uma taba não vou cortar na slice vou fazer portanto eu vou fazer assim dois índices vou cortar um bocado cartolina dois por dois ou seja vão ver a taba que eu vou fazer tem que ser duas para cada lado vou colocar o papel por dentro e poderia ter vincado ali não era? O tutorial chama-se Folio Deixa-me olhar aqui no coisa Folio Folio, qualquer coisa Occasionfolio Occasionfolio E ainda tem aquele que a gente comprou da mala Para fazer Desei fazer para surgir outros projetos E encostei um ano Mas esse é para mim Não é para oferecer E agora vou usar este aqui da Your Memory Keepers E vou usar o Scalop Também lembro que compraste papel E ainda não acabaste Nem eu Qualquer dia combinamos Eu ligo o Maquio e o Stream Tu fazes esse lado e eu faço deste O que dizes? O que dizes? Pronto Já tenho umas tardes Tá bem A gente combina Assim um dia que dê jeito Um sábado Um sábado Um sábado Um sábado Pronto Já está Temos uns TABs construídos E agora Imaginando que isto é aqui Não Este é deste lado Não posso esquecer E este vai colar A meio Eu tenho uma régua Que centra-se aqui Comigo o olho nunca funciona Eu faço muito torto Se calhar Se calhar não Eu acho que Algumas já comprou outro tutorial Conosco É verdade E ainda ninguém disse Eu te fiz Olha Estás melhor Estás melhor Marina Uma coisa Assim Diferente Do normal Então Eu vou fazer Um sábado 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 Ai, não se comprometeram com o primeiro, ah pá, eu sempre o mesmo, já sei como é que isso funciona, quando foi comigo nem te conto, primeiro disseram que era uma coisa e depois quando foi para a operação foi outra, por isso, então os médicos quando a gente pergunta nunca se comprometem, é um bocado chato, nem nunca fazem diagnósticos completos, já descobri isso, já, então se apanha uma pessoa, ah, vai correr tudo bem, depois diz como é que correu, está bem, mas vai correr bem, então, agora vamos então, eu tomei ali uma marca, ah, agora não vou olhar para aí, para o ecrã e vou tentar acertar isto, está bem? E vida, e vida, oh, o bailinho, meus deuses, eu disse que ia fazer as neiras, eu disse? A bola ainda não tinha vincado bem a cola. Pá, estava a colar isto mal, já ia para cima do sítio da fotografia, pois pronto, já está, deixa-me fazer o burnish, isto fica bem, coladinho, se não, pá, pronto, esta abre aqui deste lado, está no sítio correto, agora vamos fazer o outro, vai, isto está, não posso esquecer que é deste lado, às vezes uma pessoa se estressa e faz-se tudo errado, mas pronto, eu acho que este género de álbum eu vou ganhar prática, vou fazer este, depois tenho mais dois para fazer, oh, isto não interessa fazer as neiras live, eu, por exemplo, já viste os vídeos da Cátia ou da, da Laura, por aí diante, opá, por exemplo, a Cátia, ela é uma daquelas pessoas que está sempre a descolar tudo, cola e depois, eu enganei-me, tunga, para ela descolar tudo, ah, ninguém é perfeito, eu acho que ninguém está à espera que a gente seja perfeito, vou primeiro colar isto para ver com o arreio. Ok, meio, meio aqui, é perfeito branco, pá, é difícil ver? Ah, quando é que eu sou de trazer em frente da aula Ok Ok Ok, falta colar o ímã aqui deste Isto é assim, abre assim daquele lado, ok Ímã, onde estás tu, ímã? Parece-me que a cola é boa até para o ímã Olha, sabes, comprei Pá, comprei, eu não sei, mas eu comprei bem Ontem, 20 euros nesta cola, portanto Ah, mas as neiras há sempre maneira de as corrigir E de ficar bem, não é mesmo? Ah, já parece que eles vão andar a procurar Ora bem, este já vai colar, eu acho Acho que está aqui a colar Ou mais ou menos isto que este Ok, eu acho que há aqui a secar um bocadinho E agora, vamos tapar isto E com uma folha de papel decorativo Vamos tapar isto E tapar isto Estão os 10 de geléxica 10 nada Ora bem Este 6 papel que eu estou a usar Conhece este papel? É o Black & White Da Paper Mania É mentira, mas eu tenho dificuldade em trabalhar com ele Fico Sou daltónica Estes de geléxica Eu sou daltónica Eu gosto de ver assim Portanto, eu acho que vou pôr o oposto Vou pôr esta folha por dentro E eu já me esqueci das medidas Mas a ver, eu sou um desastre Portanto, é 12,5 por Por 21 A minha tábua é uma captura Ok Vamos lá tirar aqui 12,5 Também é 12,5 porque são 2 Eu acho que vai ficar bonito Atenção Eu é que estou com dificuldades Como é que é que é de explicar Quando eu olho Mas parece-se que não consigo fixar a cor É assim meio estranho Porque se meia desgaloquei Sem explicar Mas este papel até é giro E é bem grossinho Até nem é muito fino Nem nada E tem uma vantagem É mais económico Certo É da outra marca E os padrões são giro Podem dar Pronto E eu acho que só que o papel já não consegui Tapar aqui o ímã E eu acho Vamos ver como é que vamos fazer isto Ah, ah, ah Minibin Cash Sim Já, eu ponho muita cola Não ponho É verdade Este eu posso deixar lá assim Que ela não Não pinga Vamos lá ver se eu consigo fazer isto Com o meu biela a fazer Fica assim Um alto É que ela disfarça isto É que Ainda estou a descobrir Mas Depois parece que fica um altinho grande Então, sim Assim não vês E assim É para ver Que tem alto Não dá para já É Assim não dá para ver Eu acho que depois Vou disfarçar este altinho aqui com qualquer coisa É assim Está aqui o ímã Nota-se um bocadinho Depois nota-se Mas é engraçado que o biela a fazer isto E ela fez assim E no dela não se nota Porque estes são muito altos Estes ímãs Sabes Realmente aqui depois um embellishman qualquer Uma borboleta Assim faz conta que vai aqui uma borboleta a voar E já está disfarçado o alto Tia-tia 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 Não sei se me enxerga, vou já pôr a fita cola. Muita fita cola. Ainda levo aqui um bocadinho de fita cola. A minha fita cola de sonho, a Scorpal, só tenho este. Não, tens que ir ter com ele, vai então. Pois, acho-me eu, os pedidos querem sempre muita atenção. E pronto. Aqui sim. Ok? Está, aqui esta parte é que cola. Depois então. É só coisa que cola o resto, exatamente. Pronto, então. Queitado. Não pode sair com ele à rua. Não pode sair com ele à rua. Ele não se intertém a ver filmes. Quando eu à procura, das minhas coisas. Esta vez é da régua, já achei. O Shrek. O que é o Shrek? É os dentes animais ou é algum animal? É um de meio. Está bem. E é. Agora, peraí, se eu-me só agora centrar aqui isto. Treze. Um. 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 Desperação, só um pequeninho. Ok. Você entra aqui. Ok, temos queola aqui. Aqui sim. Exato. Ok. Isso para ver. Esta parte aqui, bem há dois dias ou três só, porque eu também não posso estar muito tempo sentada, então estou assim uma hora ou duas, depois paro, depois banho, depois paro, acho que hoje é o terceiro dia, pronto, vou ficar assim, vou levar aqui o outro pocket e o outro imã, ok? Agora, antes de montar o resto, vou já colar o outro imã, 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 ok, Pois parece, mas eu acho que não é assim tão trabalhoso quanto isso, é mais uma questão de estar-se atenta, não te distraires, que até acho que é fácil de fazer, só ver se o imã fica bem colado, ok? Vou pôr aqui papel decorativo, ok, o outro, deixa-me pôr aqui mais cola, que isto parece que não está, não dá com a ver, ok, tenho que pôr aqui qualquer coisa, bom, vou agora colar o outro, tris, mas não é muito trabalhoso fazer, eu acho, acho que por exemplo, assim, sem interrupções, consegues fazer isto, para ir em duas tardes, eu também gosto de coisas que sejam assim, trabalhosas, com coisas assim, interativas, e então montar assim tipo caixas e não sei o quê, gosto, fica giro. O que eu menos gosto, ainda é colar o papel decorativo, quando tem muito papel decorativo para colar, isso é o que eu menos gosto de fazer. do resto, vamos fazer aqui o centro, sim, torna-se, é o texto de coisas monótonas, exatamente, principalmente, principalmente, por exemplo, quando é, quando se organiza aquelas trocas e tem, tem que se fazer tudo igual, isso, para mim, é assim um bocado, um bocado chato. Oi, vou tocar a campainha, será que é uma menina que veio para a crope? Ok, como compreendes, ok. Olha, vou fazer uma pausa, está bem? Para ir de 5 a 10 minutos, para ver quem é que está ali na porta e já volto, está bem? Já venho fazer o podcast outra vez, está? Até já! Tchau, tchau! Tchau!